Transparência ativa é um princípio que está ligado diretamente ao próprio conceito de República. É o Estado prestando informações ao seu cidadão. É uma obrigação do Estado informar ao cidadão que serviços são prestados, onde são prestados, o que é necessário para obter os serviços. É uma necessidade para atender a vocação, que nós precisamos cada vez mais fortalecer, do Estado como prestador de serviços. A Lei de Acesso à Informação fortaleceu esses princípios que estão na própria Constituição Federal. Então, quando falamos em transparência ativa, é a iniciativa do Estado de prestar informações. Porém, também temos transparência passiva, ou seja, o cidadão também tem o direito de solicitar informações para o Estado, de obtenção de registros das informações que o Estado tem e que ele, cidadão, quer ter acesso. Então, são dois conceitos importantes que estão fortalecidos hoje pela nossa Lei de Acesso à Informação. A nossa Constituição Federal é chamada de Constituição Cidadã. Ela veio depois de um longo período ditatorial e fortaleceu muito os princípios e garantias dos direitos individuais do cidadão. Nós temos um artigo 5º na Constituição que nós podemos considerar que é uma Constituição dentro da Constituição. Esse artigo 5º diz exatamente quais são os nossos direitos e garantias individuais que o Estado não pode afrontar. Esses dispositivos não podem nem ser alterados. São as chamadas cláusulas pétreas. E dentro desses direitos garantidos na Constituição, que fortalecem a cidadania, nós temos questões relacionadas à informação, à prestação de serviços, ou seja, a vocação que o Estado brasileiro tem que desenvolver de prestar serviços, de atender o seu cidadão e respeitar os seus direitos. Esses princípios constitucionais também estão previstos no artigo 37, especialmente no parágrafo 3º deste artigo, que fala sobre as formas de participação do cidadão. E entre outros direitos ali colocados, está o acesso à informação e aos registros que existem sobre esse cidadão na administração pública. Então a Constituição está consubstanciada, fortalecendo esses direitos. Posteriormente, nós tivemos algumas leis que foram regulamentando esses direitos. Tivemos a lei de acesso à informação em 2011, a lei da transparência por lei complementar em 2009 e antes disso, em 1999, o Estado de São Paulo já disciplinava essas questões com a sua lei de defesa do usuário do serviço público, lei promulgada em 1999, fizemos 15 anos. E essa lei garante os direitos fundamentais do cidadão que é usuário dos serviços públicos. Direito à informação, à qualidade e ao controle. Por conta dessa lei, no Estado de São Paulo, pioneira, nós fortalecemos o sentido de informar, ativa e também de obter informações. A qualidade do serviço público, ou seja, o serviço público tem que atender o seu usuário. Nós, cidadãos, que pagamos todos os tributos. Somos contribuintes e temos direito a serviços. E o controle, através da criação de um sistema de ouvidorias do Estado de São Paulo, que é hoje um sistema que abriga 257 ouvidores e que em 2013 atendeu mais de um milhão de demandas. Essas questões, então, foram disciplinadas em lei e, como eu disse, a lei de acesso à informação, uma lei mais recente, uma lei federal, fortaleceu enormemente esse processo, criando, inclusive, o sistema de informação ao cidadão, o SICS. Todo esse arcabouço jurídico, constitucional, vem no sentido de fortalecer essa relação do Estado como prestador de serviços e nós, cidadãos, contribuintes, como usuário de serviços. É importantíssimo, no nosso país, fortalecer estes conceitos para definirmos exatamente o papel do Estado, não só como garantidor dos nossos direitos, mas também como um prestador de serviços e nós, tendo o direito de reclamar, de ser ouvidos, de participar na prestação desses serviços. Essas práticas são importantes porque, em um Estado democrático de direito, que é o nosso destino, o nosso objetivo é fortalecer esse Estado democrático de direito, nós temos que reconhecer a importância dos direitos do cidadão, de não só eleger os seus representantes, mas também de participar da gestão. É importante no Brasil, e reafirmo, desde o final da ditadura nós estamos buscando fortalecer esse processo, é importante que a gente tenha claro que o cidadão tem que ser respeitado. Na nossa história, o Estado sempre foi muito forte. Com o descobrimento, Portugal ocupou o nosso território trazendo o direito, trazendo o Estado, a estrutura de Estado. Depois veio a sociedade. Então, nós temos aí o nosso DNA, uma relação onde nós não reconhecemos o Estado, porque não fomos nós que criamos esse Estado. Esse Estado chegou primeiro. Como dizia o pensador Alceu de Amoroso Lima, o Brasil começou pelo fim. Primeiro o Estado, depois a sociedade. E nós sofremos com isso até hoje. Então, o nosso processo de crescimento da nossa democracia pressupõe esse respeito, que o cidadão se sinta cada vez mais partícipe do processo democrático. E para isso é fundamental que o Estado brasileiro se abra, que ele desenvolva os mecanismos da transparência, de fortalecimento do sentido do cidadão perante esse Estado. Então, esse é um processo que nós temos que cada vez mais viabilizar. Muitas vezes, os governos têm como prioridade a realização de grandes obras. Porém, acho que a maior obra que nós podemos realizar é fortalecer a nossa democracia, é respeitar os nossos direitos, é reconhecer que todos os serviços são públicos e que o Estado tem que se posicionar nesta forma. Não como um ente isolado, voltado para os seus próprios interesses, mas desenvolvendo uma política efetiva de atendimento às demandas do cidadão, respeitando o uso do recurso público, porque esse dinheiro é de todos nós. Não existe nenhum recurso que não seja público e é administrado pelo Estado. E nós temos o direito de cobrar e de receber informações a respeito desses recursos que são nossos. Essa compreensão pela administração pública sobre os direitos da informação e transparência não é fácil. Como eu disse anteriormente, o Estado brasileiro chegou primeiro. Então, ele foi formado numa cultura de que é o Estado voltado para o próprio Estado. O cidadão, quando procura o serviço público, pensa que está procurando um serviço de graça. É muito comum pessoas mais pobres, que não têm uma consciência mais exata da questão do Estado, terem receio de reclamar, até numa prova de dignidade. Como eu vou reclamar de uma coisa que veio de graça, quando na verdade não é isso que acontece. O serviço público é pago e, no caso do Brasil, muito bem pago. Nós pagamos muito. A tributação é excessiva no Brasil. Então, nós temos que conscientizar as pessoas, não só o usuário, mas também o servidor público. É comum dentro do serviço público a percepção errada de que a informação é do Estado, de que os recursos são do Estado. E isso nós percebemos quando nós realizamos um movimento com o Conselho de Transparência da Administração Pública, junto às prefeituras, em encontros regionais, estimulando o conceito de informação e de transparência pública. As pessoas, durante os cursos, reclamavam. Mas, espera, eu vou ter que informar agora quanto que nós arrecadamos? Nós vamos ter que informar o salário dos servidores? Perguntas que representam exatamente o não conhecimento. A ideia errada de que o Estado é voltado para si mesmo, para os seus próprios interesses, para a sua própria corporação. Então, nós temos que superar isso. Isso cria resistências. Não é um trabalho constante de mostrar, não, é um princípio republicano. O Estado tem que se voltar para o interesse público. É isso que diz a república. O conceito de república é esse. Res, pública. Coisa pública. O servidor administra o que é nosso. Então, claro que a informação é do cidadão. Mas não é isso que nós encontramos na prática. E muitas vezes nós percebemos resistências. Por exemplo, a lei de acesso à informação obriga a todos os órgãos públicos a informar os salários dos seus servidores. Nós temos as universidades resistindo a isso. Não querem informar o salário. Por quê? Porque acham que o salário é uma questão pessoal. No caso das universidades públicas, não é. Quem paga o salário de todos somos nós. Então, nós temos o direito de ter acesso a essas informações. Então, essa resistência vem da nossa própria história. E é um momento importante de fortalecer esses conceitos para darmos essa volta. Reconstituir a condição de que o Estado presta serviços. E o cidadão tem o direito de exigir esses serviços e exigir essas informações. As informações pertencem ao cidadão e não ao Estado. Essas nossas práticas estão evoluindo, felizmente. Não só pela regulamentação da Constituição Federal, pelas leis federais e estaduais, mas também pela estrutura que está sendo oferecida pelo Estado. A lei determinou a criação dos SICs, os Sistemas de Informação ao Cidadão. Esses SICs estão instalados já nos vários órgãos públicos do Estado, e também da União, e também nos municípios. É uma porta de entrada para o cidadão. O cidadão precisa, é um dever do Estado oferecer isso para o cidadão. Mecanismos que ele possa apresentar os seus pedidos, receber as suas demandas, informações sobre as suas demandas. E o SIC, criado pela lei federal, vem ao encontro dessa necessidade. É um grande avanço. As ouvidorias. Como eu disse, a lei paulista criou um sistema de ouvidorias. Todos os órgãos públicos, administração direta, indireta, fundacional, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos, têm que ter sua ouvidoria. Isso foi um avanço fantástico. Nós não estávamos acostumados a ter dentro da administração uma estrutura para nos representar. A ouvidoria representa, a palavra ombudsman quer dizer representante. A ouvidoria nos representa dentro da administração pública. Ou seja, ela vai agir em nosso nome para avaliar as nossas demandas e dar as respostas a essas demandas. E mais, exercer a persuasão junto à direção das instituições públicas, no sentido de entender e atender as demandas desse nosso cidadão, que paga todos os impostos. Então, foi um grande avanço. Esses dois sistemas de informação e de ouvidorias representam, na prática, concretamente, ações para identificar as demandas do cidadão, reconhecer essas demandas e fazer até com que as políticas públicas, e aí tem um viés estratégico, as políticas públicas sejam pautadas com base nas necessidades que os cidadãos apresentam. Então, é um insumo muito importante para a participação. Porque, se você informa, você tem que estar preparado para receber também a informação. Porque aí você estabelece uma comunicação. Eu informo e o cidadão responde. E ele responde solicitando novas informações. Com isso se cria o que? Um relacionamento. É o que nós precisamos. E esses avanços têm que ser cada vez mais incentivados. Porque é um processo de conscientização para o poder público, de que ele está ali para servir, e para o cidadão, de que ele tem os seus direitos, os seus deveres, ele paga os seus impostos, mas ele também tem os seus direitos que devem ser atendidos por essa estrutura que o Estado mantém. Eu acho que, com isso, nós estamos cada vez mais fortalecendo os fundamentos da nossa própria República. Nós precisamos ter isso claramente definido e praticado. Porque a crise de representação atual, e as ruas demonstraram isso, é um sentido de que o cidadão não se sente bem representado. Ele não está, mais uma vez, reconhecendo no governante o seu representante. Então, nós precisamos trabalhar na conciliação deste processo. O representante é eleito, democraticamente, tem que exercer a sua gestão voltada para o interesse público, não para os interesses pessoais, nem interesses partidários. Um governo se justifica atendendo às demandas e administrando o que é público. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.